Oi, oi pessoal, tudo show com vocês? Vamos fazer ficar mais show ainda para 200 crianças carentes de Terezina? Vocês podem doar dinheiro para nós comprarmos brinquedos e a conta está aqui embaixo. Quem quiser doar refrigerante, bombom e brownie, vá lá na Fantasia Jockey. Um show de beijos para vocês e tchau, tchau. Conto com vocês.